É no banco de trás do carro Eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte do melhor motel Linda e fogosa, fora do normal Hoje banco de trás vai virar Uma cama de casal As 21 ela me liga Novidade hein Essa quinta-feira tá cheirando a sacanagem As 22 passo aí, ok? Pode esperar Eu tô aqui pra te escutar Eu tô na maldade Mas sem nenhum real Mas o banco de trás vira cama de casal O meu melhor perfume Tô que tô na pista Meu melhor relógio Pinta de artista Enquanto me arrumava Perguntei Espelho meu Se existe algum boy mais safado Do que eu Em caminho ao carro Vou pensando aqui comigo Será que tá de leg Ou com aquele vestido O sorriso é brilhante Igual ao aro que é esparro Ela tá de salto alto Mas é rebaixado o carro E é no banco de trás do carro Que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte Do melhor motel Linda e fogosa Fora do normal Hoje banco de trás vai virar Uma cama de casal Cama de casal Cama de casal Uma cama de casal Uma cama de casal Uma cama de casal Uma cama de casal Na porta da casa dela Esbanjando o vale night Saiu com um decote Impossível não ver maldade Entrou no carro Dois beijinhos Mão na perna É normal Tô tipo lendo em braile Em um mapa escultural Ele não te deu valor Ele não quis te agradar Ontem ele te perdeu Hoje eu vou te ganhar Para de chorar Esquece essa história Que dentro da minha casa Uma mulher quer ser sua sogra Ganhei mais um sorriso Velhos tempos, Dom Juan Que hoje o carro pula Até seis horas da manhã A meia noite o tempo esfria Desligo o ar condicionado É um aquecedor humano Essa mulher que eu tô do lado É no banco de trás do carro Que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte Do melhor motel Linda e fogosa Fora do normal Hoje banco de trás vai virar Uma cama de casal 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 E o vidro embaçou O teto solar aberto a lua não se olhava Eu te admirava enquanto minha mão te tocava O teto solar aberto a lua não se olhava E eu te admirava enquanto minha mão te tocava Tchau, tchau Tchau, tchau